Fala galera, beleza? Bora fazer um vídeo desse carro aqui ó Esse daqui é um Toyota Corolla Esse daqui é um 2013-14 Esse Corolla vai de 2008 até 2013 O ano de fabricação dele é 2013 Tem ainda esse painel 2014 E a fabricação 2014 é aquele outro painel Diferente, que é diferente desse daqui Aqui nós instalamos uma Icon Core Red Com 2GB de RAM, 64GB de memória Central 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funcionalidades Comando e volante, USB original Tudo funcionando normalmente É uma central quadricor Com tela Key LED Pode olhar de qualquer angulação Que você vai enxergar a tela Com perfeição, sem distorção de imagem Sem nada Câmera de ré e câmera frontal já inclusas O que é de praxe Nas nossas centrais Diferentemente de outros aí Que vende como opcional a câmera frontal Tá ok? Tudo sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação Mantendo toda a originalidade do carro Que é mais importante Tá? Aqui a gente tem na tela inicial Alguns atalhos Rádio AM FM Reprodutor de música e vídeo Acesso ao YouTube O GPS offline Spotify, Facebook Consigo acessar tudo pela tela inicial Rádio AM FM O Bluetooth Onde eu posso fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Consigo baixar a agenda do telefone E também reproduzir arquivos de áudio Que eu tenho Spotify, Deezer Qualquer aplicativo de música Que eu tenha no celular Ou músicas que eu tenha na memória Do próprio celular Consigo reproduzir normalmente Tá ok? GPS offline É um GPS que não precisa de internet Para estar utilizando Porém Se eu conectar ele E manter ele online Ele também me dá sugestões de rota E faz atualização online dos mapas Tá? Reprodutor de música e vídeo Se eu tiver arquivos de música e vídeo No pendrive Ele vai reproduzir normalmente Lembrando que aqui ficou o original funcionando E mais um adicional Se eu não me engano Dentro do porta-luvas Vamos olhar aqui Tá aqui Tá ok? Tudo isso sem cortar absolutamente Nada no carro Aqui a gente tem o cardápio do Web Que são os aplicativos Que já vem Instalado na própria central Manual O guia de operação Aplicativo do Disney+, Google Chrome Google Maps Ferramenta de pesquisa do Google Tá? Acesso do atalho ao GPS Aqui no caso Eu posso programar esse atalho Para o GPS que eu quiser Na outra tela eu tenho O Waze Play TV Que é uma TV online Netflix O check torque Que é Para aqueles leitores de OBD Estar mais Tudo isso Sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação E acesso ao YouTube também Onde eu posso assistir vídeos Sem a necessidade Aliás Posso assistir vídeos Com o carro em movimento Tá ok? Aqui eu estou debaixo De uma rede De uma estrutura Ele demora O roteador da loja Ele está conectado No Wi-Fi da loja Lá na frente Tá? Mas você consegue acessar Os vídeos aqui Abrindo tudo normalmente Tá ok? Mais importante Não corta fio Não faz nenhuma adaptação E lembrando Comprou uma central Android Quando você for configurar Sua Play Store É importante Que você crie um Gmail Para o carro Aqui o cliente Já colocou um Tá vendo? Para que Alberto? Mas para que isso? Justamente Para que você possa Ter acesso As atualizações Dos aplicativos Tá? Então você vai entrar aqui No cantinho Gerenciar app Ele vai te mostrar Todos os aplicativos Que tem para atualizar Tem uma atualização Em andamento Ok? E isso é importante Que você faça Pelo menos Uma vez por mês Justamente Para que você tenha A central funcionando Tudo 100% Voltando Só um fato Que aconteceu hoje O cliente ligou de manhã Comprou uma central Uma Core e Play Uma DAC e Play No Mercado Livre Pagou mil reais Isso mesmo Mil reais Numa central E aí Não funcionavam Os comandos de volante Do carro dele Não Que é uma Que é Sportage De 2011 A 2016 É Veja bem Às vezes a pessoa Acha que está economizando Dá para fazer funcionar? Dá Só que ele ia ter que cortar O chicote original do carro Duas diferenças Para o nosso produto Nosso produto custa Mil e seiscentos Mil seiscentos e pouquinho À vista Diferença O nosso é um ano de garantia Mercado Livre é três meses de garantia Ou seja Se com quatro meses A central der defeito Você Desculpa o palavreado Sente e chora Eu ia falar outra coisa É E a nossa Funciona tudo Você só pluga O chicote Ele vai funcionar Você não tem que cortar Absolutamente nada Então às vezes Para economizar Aí Não vai economizar Mil e Não vai economizar Os quinhentos reais Seiscentos reais Porque ele vai gastar Trezentos Quatrocentos Com a instalação A nossa Até o mês de junho De dois mil e vinte e quatro Era mil seiscentos e pouco Já instalada Mas isso vai mudar Agora em julho Então Faz as contas E vê se vale a pena Galera Tem gente vendendo Central no mercado Se eu Eu vou te falar Essa central Que o cara vendeu Para ele por mil reais O cara está ganhando Oitenta reais Exatamente isso Oitenta reais Você acha que ele vai Conseguir te dar Um pós-venda Se tiver que te mandar Algum chicote Alguma coisa Ele vai te mandar Não É simples assim Não E aí Você vai Ter jogado mil reais Fora Então presta atenção Quando você for comprar Não existe milagre Esse tipo de loja Não dura O cara vende Três, quatro meses No mercado livre E troca figurinha E aí ele some Por quê? Porque ele começa A se queimar no mercado A mesma coisa É um concorrente Aqui do lado nosso Tá? É Ele vende Basicamente Quase o mesmo produto Porque a origem é diferente A gente vai mudar isso Agora em julho A gente vai ter uma Vocês vão saber Distinguir o que é Um do outro Tá? A gente vai vir com Bastante novidade Aí no mês de julho Mas É três meses De garantia Cara Não existe isso Você tá investindo Três, quatro, cinco mil Aí você vai lá na loja Ele fala Não, é um ano Mentira Entra no site dele Olha lá Então Tomem cuidado Porque Depois que você já tomou Na cabeça Não volta atrás Beleza? Fica a dica aí pra vocês Então tá aqui ó Corolinha instalado Tudo funcionando Cordy Red A gente vai ter uma novidade Com relação a Cordy Red aí Mas Qualquer dúvida É só chamar a gente WhatsApp é 011-94700-9562 Ou vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Valeu Rua Zanzibar Obrigado.